Ainda que os homens semeiem as guerras e persigam seus irmãos, haverá aqueles que lutam pela paz e acolhem com carinho e amor os necessitados. Ainda que o ódio e a violência se espalhem pela terra, haverá aqueles que agirão com bondade e misericórdia, pois sabem que amar vale a pena. Ainda que a liberdade e a justiça sejam reprimidas, haverá aqueles que acreditam que tudo deve ser feito para o bem de todos. Ainda que a tristeza faça parte da nossa vida, haverá aqueles que sabem superá-la e procuram levar a alegria aos tristes, por amor a Deus e aos homens. Ainda que o mundo nos seduza com toda sorte de bens para desviar-nos do bom caminho, haverá aqueles que só aceitarão o que for digno para eles. Ainda que as tentações sejam tensas e frequentes, haverá aqueles que vão ter sobriedade e não sucumbirão diante delas. Ainda que a mentira esteja presente na vida de muitos, haverá aqueles que, com bom senso, procurarão dizer sempre a verdade. Legenda Adriana Zanotto